Ó, a pizza da gata! Nossa senhora! É uma fatia, mãe, assim não é chique, não. Vou comer só esse pedacinho, porque eu tô de regime. Meu Deus do céu! Aceita! Misericórdia! Mãe, pega o prato, o talher. Deus do céu! Pizza, fica gostoso, comendo assim, ó, segurando a mão. Ai, meu Deus! Guaraná! Tá do jeitinho que só queria a pizza? Delícia! Top! Se eu sou mãe, me preocupo, aliás, essa é minha função. E tá escrito lá, função da mãe, se preocupar. Já até sei que a senhora me fala com o quê? Vigília de referência, juízo com esse namoro. Tá certo, tá? Ovo parece um amor de amor. Mas a gente sabe que ele tava engolido com o meu cantor. Tava... Não tem molhozinho, não? Não tem molhozinho, não tem molhozinho. Não tem molhozinho, não tem molhozinho. Não tem molhozinho. Primeira vez que eu não vejo. A senhora não fez nada. A senhora foi vítima de um crime de salvada da Cristo. Para de ver. Para com essa história de processo, de procurar outras vítimas. O Theo é um homem perigoso. É um homem poderoso. E justificado. Bom. A senhora pode não querer justiça. Mas eu quero. E outros médicos podem querer também. Só que eu tô querendo saber se você ainda anda com aquele seu amigo hotel. Amigo hotel? Agora ele é meu sócio. Se eu fosse você, eu avisava pra ele tomar cuidado. Eu vou querer mover uma ação contra ele. Colocar o seu sócio na cadeia. Tô com de doidona essa, mulher. Tchau. Até lá. Tchau.